Bom dia a todos, agora quero-vos apresentar a distribuição Elimiteri, de seu nome, desculpem, freia, isto está complicado, freia, vamos já aqui ver, começou mal isto, mas acaba-me a dar, sobre, ou seja, é a última versão estável do Elimiteri, que é a 0.3.1 freia, esta era aquela distribuição que tinha como nome AISIS, que depois os programadores, por razões óbvias, acabaram por mudar para freia, por causa do grupo islâmico radical que existe para aí, no nosso planeta Terra, infelizmente. Bom, mas aqui, esta distribuição, queria-vos só começar por dizer o seguinte, esta distribuição tem algumas particularidades, que são as seguintes, usa um estudo de fecheiros que chama-se Pantheon, que é um fork da Gnome Shell 3, usa esta doca que se chama-se Plank, é um fork da doca doci, da doca doci que tem efeitos, portanto, gráficos quando se passa com o cursor por cima da doca, esta doca tem alguns temas, mas não tem qualquer tipo de animação. Então, depois, só para acabar estas considerações, a Elimiteri é escrita numa linguagem de seu nome VALA, esta linguagem de programação, portanto, era uma linguagem que já muito pouca gente usava, estava praticamente abandonada e a equipa que desenvolveu o, portanto, o Elimiteri, utilizou esta linguagem e, portanto, recuperou-a para os tempos atuais e qual é que é uma das características desta linguagem? linguagem, aqui é uma linguagem bastante leve, vamos aqui só ver uma coisa, por acaso, esqueci de tirar, monitor, porreiro, esta distribuição vem com muito pouca coisa, atenção, tem que se instalar, portanto, depois um monitor que eu não tenho aqui, agora também não vou instalar isso, mas supostamente, portanto, é uma distribuição que não consome muitos recursos, apesar de que traz muito pouca coisa instalada. Tem algumas aplicações que eu vou passar a descaminhar, que são desenvolvidas pela equipa do elemento aéreo, que é o programa Fotos, uma coisa que eu vos queria já dizer, portanto, nesta janela, e daí a minha atrapalhação no início, esta janela das, portanto, das várias aplicações que vamos abrir, só temos dois comandos, um que é para maximizar e outro que é para fechar. Se clicamos duas vezes, também temos o mesmo efeito, maximizar e, portanto, voltar outra vez ao tamanho que está pré-definido. Ou seja, não temos forma de minimizar. A forma que temos de minimizar é clicar aqui, portanto, no símbolo da doca, no símbolo da aplicação que temos aberta e minimizá-la. E depois, se quisermos fechar, fechar para ela não estar aqui aberta na doca. Depois temos aqui os vídeos, que começou-me logo por fazer uma coisa muito interessante, que é, esta distribuição não me traz os codecs de vídeos, e então tive que instalar, eu fiz uma experiência de áudio, para ver se estava tudo ok com o meu programa de screencast, que instalei, e, portanto, ele não me conseguiu abrir, porque não reconhecia, portanto, o formato que eu estou gravando com o codec H274, portanto, mais conhecido por MKV, portanto, que é um codec de alta definição, utilizado, portanto, em vídeos de Blu-ray. Portanto, mas este programa de vídeo, apesar de estar assim, quando introduzimos, apesar de parecer, portanto, uma coisa simples, mas depois é muito elegante, quando tem vídeos a passar, eu conheço já noutras versões, este programa, e, portanto, e é bastante, é muito mesmo elegante. Depois temos um dos outros programas que eles desenvolvem, que chama-se Música, este programa, eu agora não sei como é que ele está, mas, portanto, na 02 Luna, mesmo na última fase, as coisas não estavam, não estavam, quando tentávamos, portanto, adicionar, portanto, uma biblioteca já com alguma dimensão, ele tinha vários problemas, não sei como digo, portanto, como é que ele está, tem aqui, portanto, esta roda adentada é sempre, reparem, portanto, a forma como, gráfica, como tudo isto é apresentado, aliás, esta distribuição tem um grande hype, precisamente, pelo seu look, pelo seu aspecto, portanto, é uma distribuição que tenta, de uma forma ou de outra, aproximar-se muito do Mac, apesar que, praticamente, qualquer distribuição que hoje nós tenhamos de Linux, que, se quisermos ter, portanto, esta aproximação ao Mac, há a forma de o fazer. Qualquer das formas, portanto, eu não estou a tirar qualquer mérito aos programadores, porque acho que não é disso que se fala. Mas tem aqui, não é disso que eu estou a falar. Tem aqui, portanto, esta aplicação também do calendário, que é bastante elegante, mas que, no meu ponto de vista, tem alguns problemas de integração. aqui podemos pôr mais um, portanto, um evento, se é local, convidantes, lembretes, etc. Depois temos aqui a data, se é todo o dia, se não é todo o dia, portanto, se não é todo o dia às horas, portanto, de facto, ele é bastante elegante. Depois os comentários. Vamos pôr aqui o nome do evento e, portanto, qualquer coisa como vídeo, para vocês perceberem, portanto, e agora vamos pôr aqui, se não é para dizer que, portanto, 12 e 12 e terminar as 13 e 13. Criar evento. E, portanto, ele está ali. Agora, é assim, até que ponto é que isto é interessante, se este calendário tivesse, de facto, uma conexão com, reparem, está aqui, aparece aqui do lado direito, que eu tenho, portanto, um compromisso, deixem-me só aqui ver, isto, não é, porque, entretanto, estava aqui a verificar se havia alguma forma de, isto é para sair com certeza, exportar ou partilhar o calendário pré-definido, ah, ok, enviar, fechar, através do Bluetooth, imprimir, send, bem, mais, exportar calendário. É assim, não tem, de facto, no meu ponto de vista, porque eu estou muito mais interessado num sistema de calendário e que me permita em que hoje, como estamos nas plataformas, hoje está em voga as plataformas móveis, eu, se tiver, portanto, um lembrete, portanto, alguma atividade, eu preciso ser lembrado também no meu smartphone e, para isso, é preciso termos um ecossistema como a Google tem, com o calendário da Google, etc. E, portanto, isso é uma questão que eu aqui deixo como um ponto de crítica. Depois tem um cliente e-mail que é interessante, não é desenvolvido pela, e aqui passamos já para uma fase em que não é desenvolvido pelos programadores da GAMETE, mas que tem, portanto, um toque, portanto, ou seja, todo o seu aspecto está todo ele pensado para estar bem integrado dentro da, portanto, da filosofia do elemento eterno. Depois, há aqui uma opção que é de usar o Midori, que é um, portanto, que tinha alguns problemas, inclusive na ZR2, na Luna, em que, portanto, o flash tinha alguns problemas. Vocês viram o tempo que ela demorou a abrir, e, portanto, não é para mim, não sei porquê, portanto, nós aqui vamos criando outros atalhos, vamos por aqui só para vocês perceberem, e põe ok, portanto, e agora vou fechar, vou fechar este, e agora vou abrir a ligação, ops, para acaso não, ah, já cá está, e vai aparecendo assim, ok, portanto, aqui na Google, mesmo para carregar o símbolo da Google, demora este tempo todo, quer dizer, é assim, não faz muito sentido, porque eu conheço o Midori de outras, de instalar em outras distribuições, e é extremamente rápido. Depois, por último, aqui em relação à Doca, nós temos aqui, podemos espalhar todas as, todas as aplicações que nós neste momento temos abertas, ou ir para um novo desktop, e, portanto, podemos criar vários. Depois é só clicar, portanto, para que tudo isto volte ao normal. aqui, portanto, como vocês podem verificar, este, é o que eu digo, portanto, estes programadores vão muito, portanto, ao pormenor da, toda esta, ao pormenor do aspecto, não é? Mas, há aqui outras coisas que são importantes depois, portanto, alterar, portanto, eu posso-vos dizer que na 02 Luna existia, peço desculpa, o Elementary Tweak Tool que também existe para a 03 e que já permite que nós possamos ter aqui uma decoração de janelas em que possamos ter as três, as três definições básicas que normalmente as janelas têm, que é o fechar, o minimizar, o maximizar, perdão, e o minimizar. Esta aqui, portanto, como eu vos disse, se eu quiser minimizar, tenho que chegar aqui, portanto, e minimizar o paddocka. aqui, portanto, nas definições do sistema, a única coisa que eu tive que fazer foi realmente mexer nas definições do rato, porque com as definições que vêm, definidas, que está no lento, está mesmo, portanto, no início, o cursor do rato fica bastante lento. Aqui, portanto, impressoras, as notificações, portanto, o Bluetooth, o som, que também se pode, portanto, aceder a partir daqui. Eu agora dupliquei, mas, portanto, para vocês perceberem, cá estão as definições do som. Portanto, no fundo, é uma distribuição relativamente simples, com muito pouca coisa. Portanto, isto aqui é a nossa, é as minhas redes de internet, é o símbolo do Bluetooth. Isto aqui é o calendário, que aparece desta forma. e aqui procura-se aplicações, portanto, como vocês veem, só tem duas páginas e eu tive que instalar o VLC para importar logo os codecs. é assim, há uma coisa que esta linguagem avala traz, quer dizer, é realmente o sistema, fica um sistema, é um sistema que está, que é leve, mas que, por outro lado, implica um esforço enorme da parte dos programadores, que, vamos lá ver uma coisa, a filosofia do Elementari é esta versão, a 0.3.1, ou a 0.3, vamos falar assim, é baseada no Ubuntu 14.4. Ou seja, o Ubuntu 14.4 vai ter um substituto já em abril, ou seja, isto são versões que a Elementari, portanto, lança de longo suporte, de 5 anos. no entanto, a própria Canonical que produz o Ubuntu tem um ciclo de LTS, ou seja, de distribuições que têm suporte para 5 anos, de 2 em 2. E, portanto, logo aqui há sempre um atraso enorme, agora acontecer 16.4 em abril do próximo ano, deve ser dia 25 de abril, bem, vai acontecer que, provavelmente, a 0.4 se eles seguirem, portanto, a mesma nomenclatura, só vai estar disponível para quase um ano depois de ter saído a 16.4, o que significa que já houve mais duas distribuições da Canonical, mais duas versões da Canonical, porque eles fazem 6 e 6 meses, já houve a 16.10 e, provavelmente, a 17.4 de 2017. E isto acaba por encurtar um pouco a, digamos, o ciclo, portanto, de podermos usar esta distribuição, se não quisermos fazer a atualização. E, por outro, uma crítica que eu quero deixar é, esperava-se muito desta 0.3, como eu disse, foi criado um grande hype sobre esta distribuição. Hoje, os programadores até estão com uma situação que, para mim, é bastante agressiva, vamos fechar isto aqui, que é, por exemplo, para ter a 0.3, 1. Eu tinha, por acaso, a imagem, a ISO, e ainda é possível, ainda é possível, portanto, baixá-la. Mas, se nós quisermos baixar a freia, como vocês estão a ver, eu estou aqui a clicar, mas se nós não, não dermos absolutamente nada, cá está, card number, portanto, o pay, o S$, ou seja, isto não me agrada. É assim, eu sei que as pessoas precisam de viver, e, portanto, estão a desenvolver uma coisa importante, agora, isto viola um bocado aquilo que é, portanto, a filosofia do código livre e das licenças da GPL. E, portanto, quem conhece estas licenças sabe que não se pode vedar. Eles têm aqui uma maneira muito interessante, ou seja, se nós fizermos o download de 0.3, que é correspondente a 14.4, não é? Podemos fazer, mas fazemos a atualização para 0.3.1, que é referente à versão do Ubuntu de 14.4.1, que foi a revisão, a primeira revisão, entretanto, o Ubuntu já vai na ponto 3. Reparem, ainda, digamos, há alguma reestruturação da parte de hierarquia de fecheios e de livrarias, que, entretanto, vai sendo atualizada pela Canónica, enquanto que aqui ainda temos só a primeira revisão e já no Ubuntu já temos mais duas. Portanto, eu, sinceramente, não percebo esta atitude tão agressiva da parte dos programadores de internet aéreo e até acho que isto, de facto, é um bocadinho mau para eles e isso tem-se verificado se nós formos à DistraWatch, por exemplo. O que se verifica é que eles estão, eles já estiveram quase no topo, mesmo, portanto, a nível de ranking e agora, portanto, vejam o tempo que isto demora a abrir. É uma coisa realmente que me faz muita confusão. Portanto, eu instalei aqui o Firefox no estante. Ainda não abriu. Ah, abriu agora. Estão a ver, porque isto ainda continua, ainda mais ainda não está aqui, portanto, Ainda está aqui a abrir o ranking. Esta é que é a verdade, está aqui o ranking. Já abriu. Se vocês verificarem, portanto, e Alimentary está com 570, mas isto em seis meses, se calhar se fizermos aqui últimos 30 dias e vamos atualizar. O que é que esta coisa fez para mim? Isto é um comportamento da, vamos lá ver, da humidária, que não carregou logo o que como devia. Já vamos encontrar o Alimentary cá mais para baixo, com 479 cliques e ia descer, não é? Com tendência a descer. E verifica-se, portanto, que, por exemplo, a Mint tem 3076 cliques por dia, não é? O Debian, que saiu há pouco tempo a versão 8, está com 1999. O Ubuntu está com 1914 e ia cair, mas é normal porque teve um pico, não é? quando saiu a 15.10 e, portanto, e depois vai descendo porque, entretanto, quem queria usar o Ubuntu já fez o download. Há outras pessoas que vão, entretanto, isto tem a ver muito também com os ciclos, com as alturas de lançamento das próprias distribuições, não é? bom, penso que, portanto, como um pequeno, portanto, uma pequena review deste tutorial, ah, e outra coisa que eu me esqueci de dizer, portanto, tem realmente um centro de software, mas que também é o centro de software do Ubuntu. E, portanto, há aqui coisas, portanto, que, eu penso que a equipa do Elementari tem que claramente alterar. espero que tenham gostado, um bom resto de domingo.